Música Mas você sabe qual a forma correta para estacionar as motos nas ruas da cidade? Pois é, esse é um assunto que ainda gera muitas dúvidas, principalmente quando nos referimos às vagas com Flex Park. Tem motociclista que prefere pagar e ocupar a vaga de um carro. Mas será que isso está certo? Graças a dificuldade em encontrar uma vaga para estacionar o carro no centro da cidade, uma cena como esta indigna os motoristas. Vontade de derrubar a moto, de estacionar em cima dela. A raiva, muita raiva. Falta de consciência, né, para ter os lugares certos para os motoqueiros, né? Gostem os motoristas ou não, a prática é permitida, já que com a utilização do parquímetro o espaço é pago e o motociclista pode sim ocupar a vaga inteira, como essa aqui. Eu até compro já, porque se eu não acho eu ponho a minha numa vaga normal de carro, aí eu pago o parquímetro. Eu ponho, mas deixo uma vaga para outras motos também, porque eu sei da dificuldade que eu sinto, né? Então eu não ponho. Tem gente que estaciona e deixa uma vaga inteira, né? Eu ponho e deixo já a vaga para outros também. A Citrão orienta, mesmo sendo regulamentado, para não cometer uma infração, é necessário estacionar de forma correta. Estando devidamente pago, através do parquímetro, ele deverá utilizar como os veículos da sua vaga corretamente. Nós até orientamos para que ele estacione de forma paralela ao meio fio, para que não haja dúvida de que ele é um pagante daquele serviço. Caso ele estacione de maneira perpendicular, outros veículos, outras motos também utilizarão aquela vaga. O agente de trânsito passando pelo local, ele não vai identificar qual é o pagante do serviço e vai notificar todos aqueles pelo uso inadequado da vaga. A necessidade de utilizar essas vagas veio pela falta de espaço nos estacionamentos voltados para motocicletas. Localizado nas esquinas, não é cobrado nada para deixar o veículo. O problema é que os espaços disponíveis não são suficientes para comportar as quase 130 mil motocicletas que há em Campo Grande. Tinha que ter mais espaço para moto, porque a maioria é para carro, né? É muito difícil estacionar. Quase não tem vagas. E o estacionamento particular é muito caro, né? R$ 5,00 o estacionamento, uma hora. Porém, a dificuldade em achar uma vaga não pode ser desculpa para estacionar de maneira inadequada. No centro da cidade, flagramos motociclistas sendo autuados por parar em estacionamentos privados, por tempo superior ao permitido. Um, inclusive, estacionou em cima da faixa de pedestre. Parar a moto entre dois veículos estacionados também é proibido, já que atrapalha a movimentação do carro na hora de sair da vaga. Uma infração sujeita a multa e pontos na carteira. Dependendo da irregularidade, o motociclista pode perder de três a cinco pontos na carteira de habilitação. Dependendo da planta, a capacitação de habilitação do carro na casa. Obrigado.